Miau Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã Bom, primeiramente eu quero pedir desculpa pra vocês Pera aí Aí Estou num lugar agora que eu não precise fazer mais aquele barulho Mas enfim Eu quero pedir desculpa pra vocês por dois motivos O primeiro É que eu continuo sendo um grande, hiper, mega babaca E continuo gravando na rua Qual o meu problema? Qual o meu problema? Vamos focar no som Aí Eu não sei por que que eu continuo gravando na rua Mas eu me sinto melhor gravando aqui Sim, essa coisa horrível sou eu E o segundo Pedido de desculpas Eu vou explicar pra vocês Eu sei que tá uma droga Porque eu só tô falando de Pixel Ah, Google Pixel Ah, Android 7.1 Google Pixel Google Pixel Google Pixel E isso acaba sendo uma coisa muito, mas muito, mas muito chata Entretanto, eu preciso terminar esse assunto no meu canal Então Vai ter esse vídeo E mais um vídeo ensinando a instalar Boot Animation Tirando isso Eu paro de perturbar vocês com isso E partimos pra outro assunto, certo? Bom Agora aqui Explicando os aplicativos Que a gente vai mostrar pra vocês O que que tem de tão novo Que eu precisei fazer mais um vídeo pra isso Bom Abrindo aqui A gente tem um novo Como eu vou explicar pra vocês A gente tem um novo Discador Da Google Ele tem uma interface um pouquinho Roxa Digamos um azul escuro A gente tem um novo aplicativo De contatos Aqui também A gente tem esses ícones Que eu vou disponibilizar nesse vídeo A gente tem um aplicativo Google Camera 4.2 O que seria o Google Camera 4.2? Inclusive Eu vou ligar frontal Só pra mostrar um recurso pra vocês Eu não acredito nisso Porque minha cara tá Uma bela droga Mas enfim Quando você vira As animações mudaram E etc Tipo Sim Essa coisa horrível sou eu Sai Sai As animações mudaram Tanto pra ligar o HDR E etc Quando você vai em Foto Espere Espere É uma esfera É que eu sou babaca E não sei pronunciar Tem as animações Do Pixel E etc E essas veadagens todas O único triste É que Essa câmera Só tá funcionando Em dispositivos Com 64 bits Que os novos Pixels São 64 bits E foi uma câmera portada Então você precisa Do Android 7.0 E de 64 bits Só pra câmera Presta atenção O resto do vídeo Funciona em qualquer versão Do Android Só a câmera Que precisa do Nougat Agora que você entendeu Não vai ficar chorando Não vai ficar me xingando Vamos mostrar o resto do vídeo Eu também vou mostrar pra vocês A nova interface da calculadora Que ganha um fundo mais escuro E ganha mais funções E etc E creio eu que seja isso Não vai ser muita coisa Eu já tô há dois minutos aqui falando Igual um babaca Mas enfim Pra fazer a instalação Dos aplicativos É a coisa mais simples Da face da Terra Você vai precisar De um celular Android E você vai precisar Ir nas suas configurações Você vai aqui em segurança Você vai ativar As fontes desconhecidas Você vai em ok E após isso Com qualquer gerenciador De arquivos Você vai procurar Os seus aplicativos baixados Certo Os meus estão em download E aqui Tudo que tem escrito pixel Pixel ícones Pixel calculadora Pixel câmera Pixel contatos Pixel dialer Ah, eu esqueci de mostrar pra vocês também Tem dois aplicativos Que eu ainda não mostrei Eu vou ensinar vocês A instalar de novo É só pra deixar o vídeo completinho Não me xingue É que eu tenho um vídeo separado De como instalar Pixel launcher e etc Eu vou ensinar vocês A instalar o novo teclado do Google E o pixel launcher Foi só isso que faltou mesmo Mas após vocês fazerem Aquela configuração Lá da Das configurações Segurança E fontes desconhecidas Com qualquer gerenciador de arquivos Você clica em cima dos aplicativos E já tem a opção de instalar Eu não vou instalar O teclado do Google Porque eu já tenho ele instalado Inclusive é um dos melhores teclados Que eu uso Eu vou mostrar pra vocês Já já o porquê A pixel launcher Também eu tenho ela instalada Já já eu mostro pra vocês Como que ela tá E etc Os contatos também Mas na prática É só você clicar em instalar Só a câmera Que tem a restrição Pra aparelhos ARM64 Que seria 64 bits E... E a câmera precisa Do Android Nogar também Calculadora Calculadora E o resto dos aplicativos Funciona em qualquer versão do Android Calculadora Câmera E etc Eu ia mostrar pra vocês O teclado do Google E... A pixel launcher Essa launcher Não é a pixel launcher Essa é a action launcher Eu ensinei vocês Como Instalar ela Num dos vídeos anteriores Qualquer coisa Eu deixo ali na descrição Enfim Vamos procurar alguma coisa aqui Vamos abrir o teclado do Google Agora que ele abriu A única As únicas diferenças No caso Sim, eu agachei no meio da rua Me xinguem Mas enfim A única diferença No caso aqui Da versão dos pixels Da Google É que ele ganhou Esse tema Azul escuro Ele ganhou Um teclado pra emojis Tipo Não um teclado pra emojis E sim um atalho Que antes você precisava Segurar aqui no azul E deslizar pro lado Inclusive muitas pessoas Não achavam os emojis No teclado Do Google E etc Ele ganhou Novas teclas Ou melhor Novos ícones Pras teclas O resto Praticamente É o teclado Google Que vocês conhecem Da Play Store E da Play Store Indo aqui nas configurações Do teclado do Google Aqui a gente tem Os nossos lindos temas A gente tem A opção de colocar Uma imagem Da galeria Como tema E é isso Agora eu preciso mostrar Pra vocês O launcher Da Pixel Do Pixel Quer dizer Ou melhor Do Google É isso aí Passa vergonha No seu próprio vídeo Eu não uso muito ele Porque eu gosto De pôr aqueles ícones Arredondados E nele não dá Infelizmente Porém Ele é o mais completinho Ele é o substituto Do Google Now Launcher Definitivamente Porém Eu ainda prefiro O Action Launcher Exatamente Por causa dos Dos ícones E o Action Launcher Tem mais opções Também Bom Aplicativos Configurações Home Action Launcher Creio que eu já tenho Mostrado tudo Pra vocês Pra selecionar os ícones Provavelmente Vocês devem saber Configurações Espera aí Que eu coloquei O lugar errado Você vai em Exibição Vai em Compack E seleciona aí O Pixel IP O Pixel Launcher E etc Eu tô Nossa Eu tô há 7 minutos Falando Eu não acredito nisso Antes Eu só vou Abrir a minha câmera Espero que não abra A nossa frontal Não abriu Pra mostrar pra vocês Não façam Queimadas Tipo Já tá muito calor E os babacões Tem que queimar Alguma coisa Tem que queimar Alguma coisa Inclusive Eu esqueci de mostrar Isso também Quando eu voltei aqui Pra abrir a câmera Foi uma coisa muito boa Porque tipo A gente tem um controle De exibição Melhor agora Na câmera Na câmera dos Pixels E a gente tem A chance De bloquear o foco Bloquear o foco E abaixar A exposição Não é nem exibição E abaixar com foco Bloqueado Inclusive Uma função Funçãozinha Um tanto quanto Melhor Das últimas versões Eu tô a 8 minutos Falando Nem eu tô aguentando Mais falar Tanto assim Olha Eu não Tô no meio Do nada Aqui Enfim Jovens Se vocês gostaram Do vídeo Ou dessa tentativa De vídeo Deixem seu like Se vocês não gostaram Faz parte Eu entendo E agora eu tô indo pra casa Tchau